É pessoal, eu fui no médico, né? O médico falou que eu tinha que cortar a coca, que eu tava acima do peso, né? Aí, né? Cortar, né? Fazer o que, né? A gente tem que obedecer a recomendação médica, né? Mas como eu gosto muito de coca, vou ter de cortar ela. Mas rapaz, o que que tu tá fazendo? Não, recomendação médica. Diz que eu tava acima do peso, eu tinha que cortar a coca, né? Aí eu tô cortando a coca aqui, ó. Tô cortando ela, né? Eu tô cortando, o médico falou, corta a coca, corta, que você tá acima do peso. Eu disse, tá bom, eu cheguei em casa, mulher, o médico falou que eu tenho que cortar a coca. Aí eu disse, tá bom, então tá, recomendação médica, né? Falei, antes de eu cortar, antes de eu tomar a coca, eu vou ter de cortar ela. Aí, ó, tem essa belezura aqui em casa aqui, eu falei, rapaz, tá bom, doutor, eu sei como é que eu faço pra mim cortar a coca. Não tem problema não, pode achar que eu vou cortar ela, tá bom? Aí eu, pessoal, vim cortar a coca aqui, né? Falou que eu tava acima do peso, né? Tem que obedecer o médico, né? Diz que tem que voltar lá com 30 dias pra levar os exames pra ele. Nesses 30 dias eu tenho que tá com a coca cortada, né? Aí eu falei, tá bom, vou cortar todo dia, agora eu vou cortar a coca. O doutor mandou, pediu, exigiu que eu deve cortar, então eu vou cortar.